Olá, bem-vindo! Aqui é o nosso cantinho, o nosso canal, com muitas dicas de Polymer Clay, dando prosseguimento à série sobre aproveitamento de sobra de massa, onde eu já falei nos vídeos anteriores sobre marmorização simples. Eu vou deixar os links aqui acima na sequência, falei também sobre a marmorização espelhada e também a última, que foi a lentilha de Redemoinho, ou Fry Vetter, como também é conhecida. Hoje eu quero falar sobre uma técnica muito bacana também de reaproveitamento e o efeito fica ainda melhor quando nós usamos as sobras dos nossos caninhos de milho e fiore. Você pode estar usando outras sobras também, mas os resultados ficam bem interessantes justamente por causa desses traços do multicolorido da técnica, fica bem legal sim, tá? Então, você pode estar utilizando, porque quando nós fazemos esses caninhos, nós temos muitas pontas, são as pontas onde os desenhos perdem a definição, quem trabalha com essa técnica sabe que a gente corta fora mesmo algumas partes, né? Então, você pode estar utilizando, sim, todas essas sobras, porque não importa se o desenho tá bem feito ou não, e sim esse mescladinho de traços de várias cores, assim, que fica bem bacana. Então, eu tô falando do Stropel Caning, que é uma técnica, ela é fácil, gente, muito linda. Essa aqui é uma peça do meu uso, ela é muito antiga, eu tenho ela há mais de 10 anos, né? E é importantíssimo explicar antes por que que essa técnica tem o nome de Stropel Caning, porque ela foi criada pela artista norte-americana chamada Alice Stropel. E nada mais justo que essa ideia incrível tenha seu nome, certo? Então, ela faz trabalhos incríveis, Emily Fiori, e quem trabalha ou já trabalhou com essa técnica, sabe mesmo essas pontas todas que nós vamos juntando. Então, você vai precisar, sim, de uma massa lisa, só fazer um espacinho aqui, você vai precisar de uma massa lisa, já condicionada, a preta fica ótimo pra isso, tá? Mas você pode estar fazendo com outras cores, mas geralmente a gente opta por coisa assim mais neutra, porque eu já tenho o colorido do recheio. Então, você pode estar fazendo com branco, com cinza, com preto, à vontade. Eu, particularmente, gosto muito, todas as vezes que eu faço, eu faço com a massa preta, que eu acho que fica bem interessante. E você vai precisar, é passar ela na máquina, ou abrir com um rolinho, eu deixo ela bem fininha. Se quiser, pode deixar até mais fininha ainda do que tá aqui, tá? Dá uma esticadinha assim com a mão. Minha máquina tá lá na outra mesa, tá meio fora de jeito aqui. Então, o que que nós vamos fazer? Eu vou cortar uma parte aqui, ó. Seleciona, nós vamos usar tudo, tá? Essa parte aqui, eu vou começar a cobrir com várias fatias dos nossos rolinhos, dessas sobras. Eu gosto muito de fatiar com gilete. Esses caninhos, eles estão meio durinhos. Alguns eu usei, realmente, esse aqui já tem uns dois anos ou mais. dar uma aquecidinha na mão com eles, pra eles voltarem um pouquinho. Olha, tá tão, ó, tá tão ressecado, que já é durinho, que ele quebra. Mas nada disso vai ter problema, tá? Só vou apertando aqui um pouquinho, que logo ele já começa a ficar um pouquinho mais elástico. Mas eu tenho outros aqui, que estão bem molinhos, que eu usei em aula recentemente. Aqui você vai cortar fatias fininhas, não tem problema, fatia... Sabe na técnica, quando a gente vai cortar fatia e corta errado, corta assim, meia fatia? Guarda, não joga nada fora. Isso fica ótimo pra usar nessa técnica. Então, você vai pegando mesmo as fatias quebradas, aquelas pontas que o desenho ficou perdido, e você vai começar a forrar isso daqui, olha. Pode sobrepor, não tem problema. Eu vou pegar outros aqui. Olha, esses daqui estão molinhos, que eu usei em aula na semana passada. Isso aqui é uma sobra de ricate, que não deixa de ser também um queime, que a gente fatia, pode usando tudo. Eu tenho umas sobrinhas aqui, essa também tá bem dura, também é bem velhinha. Vamos colocando. Você vai cobrir toda essa base preta. Os famosos socambolinhos, que sempre ficam ótimos. Também esse é outro, que tá bem durinho. Eu vou apertando um pouquinho, porque o calorzinho da mão vai tratando de amaciar. Isso daqui também tá bem, tá bem velhinho. Outro aqui. Pedacinhos deste aqui. Deixa eu tirar essas migalhinhas todas daqui. Gente, essas migalhinhas eu posso jogar aqui, ó. Nada se perde. Tudo aqui a gente aproveita. Aqui você vai cobrir. E pode repetir novamente. Tudo que a gente fez embaixo, você vai colocar mais fatias aqui. Diversas. É bem aleatório mesmo. Pode sobrepor. Pode sobrepor. Eu já trabalhei muito com milifiori, gente. Nesses 30 anos de trabalho, aqui muita água passou embaixo da ponte. Pode ter certeza. Acho que a turma antiga que começou a trabalhar com polimer clay aqui no Brasil, acho que todo mundo começou pelo milifiori mesmo. Inclusive, no meu livro, eu tinha bastante coisa de milifiori. Aqui você pode cortar o meio e sobrepor. Porque aqui a gente está aumentando a espessura do trabalho. E aqui eu vou cortar mais um, só medir aqui para cortar um pedacinho. Ó. E cobrir com essa outra tirinha preta. Aqui, se você quiser, você já pode começar a fatiar e aplicar numa base. Mas, se você quiser, você também pode novamente cortar ao meio. Ó, gente, como vai ficando lindo aqui dentro. E pode brincar de encaixar isso daqui, olha. Deixando uma coisa que ele é bacana mesmo ele ficar assim bem irregular. Não é uma técnica para usar ela muito certinha. Deixa eu estudar uma posição aqui interessante. Deixa eu ver. Acho que é aqui. Antes, eu vou dar uma afinadinha aqui nessas pontas. Ó. E agora, isso daqui nós vamos fatiar e aplicar em cima de uma massa já esticada. Olha, eu tenho uma aqui. Ó. E vamos cortar fatias. A primeira nunca fica muito certinha porque é um acerto das bordas. Mas, ainda assim, dá para aproveitar. Olha. Olha que lindo que fica isso daqui. Quanto mais fino você cortar essa fatia, mais peça você vai ter para aplicar. Ó. Você pode estar colocando aqui. Você pode cobrir o trabalho todo, se quiser. Eu gosto, geralmente, aqui, fazer uma peça que tenha só uma parte com essa estampa. Aqui, eu acho que já fica bem interessante. E aqui, é interessante agora, você está alisando. deixa eu pegar um papelzinho para colocar aqui em cima. Você pode eu se vejo eu não estou rolando, eu estou só pressionando. Você pode tanto ir pressionando até ela incorporar totalmente, como eu fiz esse trabalho aqui, eu não deixei em relevo, tá? Eu fui alisando até ela incorporar nessa base. Como você pode também deixar ela em relevo, que fica muito bacana. até bom que agora essa fricção dá uma esquentadinha naquela massa que estava mais dura. Agora, sim, eu estou rolando para que ela vá incorporando nessa base de baixo, ó. esse aqui é um papel manteiga, tá? Mas você pode estar usando o papel da impressora mesmo, o papel sulfite. Gente, qualquer sobra de massa você aproveita, não tem desperdício quando trabalha com polimer clay. Eu já, no primeiro vídeo sobre reaproveitamento de sobras, eu falei que uma vez uma pessoa me disse que tudo que ela fazia e que ela não gostava que não dava certo, ela jogava no lixo, gente. Foi quando eu pensei, eu falei, não, preciso fazer uma série de vídeos mostrando que tudo se aproveita. Se quiser, ela ainda vai até preencher isso, tirar toda essa emenda, tá? Mas aqui eu vou cortar já. Pegar um oval, tá aqui, e tudo isso acaba virando sobras para novos trabalhos com sobras. E aquelas alisadinhas que vocês sabem que eu sempre dou, vou deixar até um link aqui acima que eu falo do acabamento, pode estar alisando com tal, com resena, e fazer os furos que eu também tenho vídeo mostrando como que eu faço os furos, aí você escolhe como que você gostaria de furar a sua peça posição. Então, é isso, gente, essa técnica aqui, ela é muito legal. E tem uma outra maneira que você pode também estar trabalhando esse estrópel fazendo um rolinho com ele. Então, eu vou só dar uma ajeitadinha aqui, abrir mais uma massa preta, que eu vou mostrar para vocês também como que eu faço isso. Volto já. Pronto, eu estiquei aqui também fininho uma massa preta, também a gosto a espessura, tá, gente? Aí você vai ver o resultado aqui, aí você escolhe a espessura que você quer. E aqui você vai colocar também vários pedacinhos, você vai preenchendo, claro que quando você tem sobra dos caninhos não tão velhinhos, que nem essas sobrinhas minhas, fica mais fácil de trabalhar. Mas, pra você ver, eu peguei essas bem velhinhas de propósito, pra você ver que a gente aproveita tudo, até aquelas massas que você fala, ah, tão duras, não vai dar pra amolecer, a gente aproveita sim. Aqui, acho que já deu de bom tamanho. Aqui, o que que você vai fazer? Você vai enrolar mesmo, fazer um rocambole. Claro que ela tá toda irregular, que eu tenho fatias de espessuras diferentes, se você quiser fazer um rocambole bem homogêneo, aí você usa realmente todas as fatias sem estar sobrepondo, todas a mesma espessura, mas pra você ver que não tem necessidade, que tudo fica bem bonito. Deixa sempre uma pontinha preta aqui, preta não, da cor, da cor da sua base a mais, pra quando você fechar aqui, não sair nenhuma cor aqui pra fora. Muito importante, quem trabalha com melefiore sabe que toda vez que a gente faz um caninho, a gente tem que tirar o ar de dentro, ainda mais que nós sobrepomos um monte de peças, com certeza tem muito ar. Então, você começa a girar a peça assim, do centro pras extremidades, girando, empurrando o ar, e as pontas sempre caem fora, são aquelas pontas que eu falei no começo do vídeo, que a gente perde mesmo, tá? Ó, aqui você pode afinar pro diâmetro que você quiser, bom, eu gosto de gilete, gente, pra cortar melefiore não tem igual, ó, eu vou cortar aqui no meio, que é onde fica o melhor desenho, então, aqui você tem um caracolzinho todo colorido, isso daqui, gente, é abrir uma base e colocando essas fatias em cima, como nós fizemos nesse daqui, ó, você corta diversas fatias, ó, corta fatias finas e você vai sobrepondo mesmo no seu trabalho, na sua base, se você quiser, você pode deixar isso daqui quadrado, você fala, ah, mas vai ficar redondo, não fica muito homogêneo, não fica muito certinho, você pode muito bem ir amassando e deixar a forma quadrada, aí você acerta um pouquinho de cada lado aqui, ó, isso porque eu afinei, eu poderia ter deixado o rolo maior, tá? Tira a primeira ponta que é acerto, ó, e aqui você vai cortando vários quadradinhos, faz de conta que eu tenho aqui uma massa, uma base aberta, e você vai brincar de colocar todos esses quadradinhos assim ao lado, lembra, gente, que eu falei, acho que foi no segundo vídeo sobre a marmorização espelhada, então, isso daqui também dá pra brincar, ó, se você cortar aqui, ó, você pode escolher lados, ó, que você acha que formam um desenho, e replicando isso até, você pode cortar mais vezes, ó, você pode também aqui cortar no meio novamente, ó, e abrindo aqui, ó, aqui você já tem quatro, aí você compacta, e vai também fatiando e aplicando no seu trabalho, então, são várias maneiras que você pode tá aproveitando a sua sobra, gente, não joga mais massa fora, e dá uma reciclada no teu saco, na sua caixa de massas, de sobras mescladas com outras cores, que você vai ver que você vai aproveitar muita massa ainda, tá bom? Então, é isso, tchau, tchau, até o próximo vídeo.